Nestes tempos sombrios, estudar é o que nos resta. Desligue a TV, leia um bom livro, mantenha a mente ocupada. Foque naquela meta que você tanto almeja. Acredite, nada acabou ainda. Não se deixe abalar, seja mais grato. Agradeça a Deus por poder ficar em casa, se for seu caso. Agradeça por tudo que você tem. Mesmo que pareça pouco, muitos gostariam de estar em seu lugar. Agradeça a Deus por ter internet. Parece coisa simples, mas já pensou como seria bem mais difícil sem ela? Você tem uma janela aberta para o conhecimento. E o conhecimento muda vidas. E o conhecimento muda o mundo. Bola pra frente. Você não está sozinho. Estamos todos no mesmo banco.